Agora é o seguinte, preste atenção aqui ó, Emerson Lemes, ex-locutor da Rádio Boa Vista e agora na Rádio Zebul de Uberaba, ele que passou também pela Band Triângulo, ele bateu um papo com Douglas Vaz, Marcelo Taz do CQC, ele parece com Marcelo Taz, aquele careca lá do CQC, vai começar agora o CQC. Ah, beleza. Emerson Lemes, na tela do Balança Paracatu, confira. O Balança Paracatu conversa hoje com o mago da comunicação, Emerson Lemes. Emerson Lemes, como e quando você começou no rádio? Douglas, pois é, eu comecei em 92, né, aqui em Paracatu, na Boa Vista FM, engateando, aprendendo a falar, né, aprendi com muita gente ali, teve Arle Torres, Célio Roberto, Roger Mendes, tio Ronaldo também, Marcelo Massa. A escola foi muito boa, aprendizado muito bom. Onde você está atuando agora? Bom, hoje eu estou morando em Uberaba, trabalho hoje na rádio Zebul FM, vou pela ordem aí, trabalhei em Araguari, na Serras Azuis, que hoje é a Mais FM, trabalhei também na Cultura, na Globo Cultura, que hoje é a Cultura HD, que é do grupo da Rede Integração, né, do pessoal da Rede Integração, trabalhei lá também, fiquei um perigo lá. Na Cultura foi bem depois que eu saí daqui, que eu fui embora de Paracatu para Uberlândia, que eu morei em Uberlândia depois que eu fui para Uberaba. Agora o rádio continua forte, Emerson? O rádio hoje é o meio, eu acredito que é o meio mais forte de divulgação para o artista, e eu acho assim, parar para assistir uma televisão, claro que eu estou desfazendo a TV, de forma alguma, mas você parar para assistir uma TV, você para tudo o que está fazendo, rádio não. A gente está aqui, está rolando uma música ali, estão batendo papo, estão ouvindo música, e assim, a gente acaba fazendo várias coisas ouvindo música, mas participando da TV, no entanto. Não desfazendo, claro, né, a TV tem a sua importância e como é importante. Agora eu acho que o rádio não perde seu poder nunca, ainda mais agora com essa questão de internet, rádio na internet, eu acho que é o conjunto, né, o conjunto da obra, e com certeza é muito forte. Você prefere rádio ou TV? Por quê? Eu trabalhei no rádio por muito tempo, continuo no rádio, eu tive um período também na TV, já apresentei campanha política, há pouco tempo, agora, há um ano atrás, eu estava na Band, a Band Triângulo, onde eu apresentava o programa Band de Ofertas, até pouco tempo também estava nos bastidores do Minas Urgente, que é o programa que tem na Band Triângulo, pega aqui em Paracatu também, assim, o rádio é gostoso, tem essa magia do rádio, a TV também encanta, né, cara, a TV, você está aqui, você é prova disso, A TV, ela encanta a gente e acaba até meio que dominando a gente, né, é muito legal, não dá pra falar qual dos dois, pra mim, vai aqui, ó, certinho, juntos. Tá certo, agora um tema muito importante, sertanejo universitário ou sertanejo tradicional? Bom, sertanejo universitário é moda, né, modismo, hoje é modismo, muita gente falou que logo, logo isso ia acabar e tá aí, acho que veio pra ficar, pra mim é que nem o Axé há anos atrás, o Axé Music chegou, todo mundo disse além, ah, que isso aí é temporário, vai acabar, o universitário não, tá aí, agora, por outro lado, a questão dos sertanejos tradicional, tem o tradicional ali que, vamos falar, Zezé de Camargo, Luciano, Chitãozinho, Chororó, essa turma toda aí, é muito bom também você parar pra ouvir, é gostoso, o Rick e Renner, apesar de terem separados, mas é gostoso ouvir, agora tem o Raizão também, esse, esse é indiscutível, né, aqui na região aqui do Noroeste aqui, eu acho que não é tão forte o sertanejo, o Raiz, Chão Carreiro, essa turma toda, igual é no Triângulo Mineiro, cara, lá, dia de sábado, uma hora da tarde, o povo para pra ouvir Chão Carreiro, então, assim, eu acho que o sertanejo tem a sua, tem gosto pra todo mundo, todo mundo tem o seu gosto e gosta do universitário, o João Neto Frederico, hoje tem um monte, né, acho que tudo tem seu momento, acho que tem momento pra ouvir todo, qualquer gosto. Agora chegou o momento do Pig Pong, o cantor predileto, gosto muito, por exemplo, eu gostava muito do Rick e Renner, hoje o Rick, gosto muito do Rick, o Daniel, gosto muito do Daniel, questão, assim, de humildade, a gente no rádio, a gente acaba, assim, lidando de perto, né, com alguns artistas, um dos artistas mais humildes que tem hoje pra você conversar, é o Daniel, já no Pagode, Pagodinha aí, o Alexandre Pires, eu sou fã do Alexandre Pires, o Alexandre Pires é um cara, assim, já aconteceu um fato em Uberaba, que não precisava dele fazer o que ele fez, e eu achei de muita humildade dele, eu precisava de gravar alguns materiais pra rádio, ele tava dentro do avião, no aeroporto, a gente foi correndo pro aeroporto, já tava dentro do avião, claro que era avião particular, ele desceu, foi lá, gravou tudo que tinha que gravar pra rádio, e assim, maior atenção do mundo. Cara, como que você não fica fã de um cara desse? Então, eu sou fã do Alexandre Pires também. O patrão também é fã do Daniel. Agora, cantora, cantora, a Paulinha Fernandes, acho que é bacana, a Paula Fernandes tá aí hoje arrebentando, né, e também a outra que eu já entrevistei também, é muito bacana, é humilde pra caramba também, e a Mineirinha, né, é Mineirinha, é da nossa terra, tem que ser fã também, é a Paula Fernandes. Tá certo, agora, Prato Predileto. Eu não posso responder que nem a Carla Pires, né? Prato Predileto, rapaz, o que minha esposa faz, né, tem que ser, eu tenho que puxar a sardinha pra esposa, né? O nome da esposa? A esposa é Luciane. Mas o Prato Predileto, cara, escondidinho, o que mais? Ela que faz tanta coisa gostosa pra mim, mas o escondidinho aí de batata é gostoso. O que a família representa pra você? O pai, a mãe, os irmãos? Sei lá, cara, eu acho que, assim, em momentos de dificuldade, prazer, sempre você tem que colocar a família em primeiro lugar. Na hora que você vai querer uma palavra amiga, eu acho que família é tudo, cara. Eu, assim, eu considero ser muito apegado à minha família. Meu irmão, hoje, uma irmã minha mora aqui em Paracatu, dois irmãos estão morando em Brasília. Sempre em contato, os meus pais aqui, a gente sempre conversa. Eu acho que família é tudo, cara. Minha filha também, eu sou louco pra minha filha, minha esposa. Olha aí, Hermes, manda um recadão aí pra galera aí que tá te assistindo nesse momento aí, cara. Quero mandar um beijo no coração de todas as mães de Paracatu. Pra todos de Paracatu também, vai meu abraço, obrigado, porque toda vez que eu venho aqui em Paracatu, é bacana, porque a gente está na rua, o pessoal sempre cumprimenta, reconhece, apesar que, pelo tempo que eu já saí daqui, já tem uma turma diferente, né? Já mudou muita gente aqui, eles que... Tinha cabelo também, é? Eu tinha cabelo, mas eu ainda tenho, é porque eu rapo, o Marcelo é porque não entende, é porque o tanto que ele tem. Mas, enfim, assim, o pessoal sempre bom carinho com a gente. Então, obrigado mesmo pelo carinho de todo mundo aí, um abraço e... Então, aí! Um abraço especial para o grande Emerson Lemes e toda a sua família. Esse cara realmente tem o dom, ele é realmente talentoso. Abração para o Emerson Lemes. Fala, Douglas! O Marcelo, ele é humilde, Marcelo. Humilde, gente boa. É, gente nossa, Marcelo. Ele não é perna, não, marrento, não, Marcelo. É, não, por isso que vai longe. Por isso que vai longe, tá certo. Balança aí, Paracatu! 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 Paracatu!